Alô turma boa de São Paulo Alô turma boa de São Paulo Que hoje tem 17, tá cheio de tabi Quero que eu vi um, onde acontecia a festa Ela me chamou Rodrigo, vem aqui pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Joga pra cima e vai pra pôr Se é Rodrigo, mas quer dizer um vivo Ela me falou que carreira e bebida Camarota fica na brisa, na brisa Eu falei bebida, eu sou uma galinha Que hoje tem 17, tá cheio de tabi Ela me falou que carreira e bebida Camarota fica na brisa, na brisa Eu falei bebida, eu sou uma galinha Que hoje tem 17, tá cheio de tabi Já no clube U, onde acontecia a festa Ela me chamou Rodrigo, vem aqui pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá dançando em cima do camarote Cama, bebê, o brabo Coração com o meu, sai do chão